Cultura, turismo, mobilidade urbana, estádios. Você vai ver como as 12 cidades-sede se prepararam para receber os Jogos do Mundial. Falta muito pouco. É o Brasil na Copa das Copas 2014. Mais de 50 anos depois, o Brasil volta a sediar uma Copa do Mundo de futebol. A bola vai correr os gramados de 12 cidades brasileiras, de norte ao sul do país. E o pontapé inicial vai ser dado em São Paulo, a sétima cidade mais populosa do planeta. No dia 12 de junho, todos os olhos vão estar voltados para o Itaquerão, palco do jogo de abertura, Brasil e Croácia. Mas não é só bola no pé. A cidade se preparou para receber quem vem de fora e a expectativa para o Mundial é grande. Esse aqui é o Marco Zero de São Paulo. Indica o centro geográfico de uma cidade mundialmente conhecida como importante polo econômico, cultural e político. Tudo começou 460 anos atrás, quando padres jesuítas fundaram uma vila. E monumentos até hoje mantêm essa história na realidade de paulistanos e turistas, como é o caso da Catedral da Sé. 1 milhão e 200 mil turistas brasileiros, além de 258 mil de outros países, devem visitar a capital paulista durante o Mundial. Mais de 200 placas, como essa, estão instaladas em monumentos para guiar os visitantes. Possuem textos em português, inglês, espanhol e também o QR Code. Por meio do smartphone, o código leva a um site na internet com mais informações sobre o local. Turistas de 186 países adquiriram ingressos para essa Copa. Esse investimento que eles fazem gera riqueza, gera empregos, né? Mas, e dinamiza não apenas as economias das cidades sérias, mas também das cidades que vão ser visitadas. O mercado municipal, mais conhecido como Mercadão, é parada obrigatória na capital. Opções é o que não faltam. Ervas, especiarias e temperos para todos os gostos. O Felipe trabalha aqui nessa banca do Mercadão e já tem até ingresso para assistir um dos Jogos da Copa. Qual é esse jogo? Como é que está a expectativa, Felipe? A expectativa é muito grande. Estou esperando o jogo da semifinal aqui na Arena Corinthians. E se conseguiu liberação fácil. Amaury, sei que é o gerente dele. Conta aí como é que foi essa história. Não, não. Está liberado. Ele vai poder assistir o jogo. Espero que ele venha dar sorte, né? Que o Brasil venha ganhar na semifinal. São tantas delícias que até Miss abandona a dieta e mandam um recado para a seleção. Vai, Brasil! Para quem pensa em atividade física e contato com a natureza, o Parque do Ibirapuera é uma boa pedida aqui em São Paulo. Um exemplo é essa turma aqui de corredores. Já tem até quem se preparou para a Copa do Mundo, né, Maria? O que você já comprou? Eu comprei um kit de Copa, veio boné, camiseta, uns apitos. Estou pronta. E o Doroteu mora lá perto do Itaquerão, estágio, que vai receber a abertura dos jogos. O que você já percebe de melhorias na sua região? As ruas, limparam as ruas todas, fizeram viadutos. E está muito legal lá. E aí o Doroteu está na expectativa também para o Mundial, né? Como é que vai acompanhar os jogos? Acompanhando junto com a família, em casa, comendo uma pipoca. Bacana. Professor, e nos dias do Mundial já faz aí quatro copas mais ou menos, né? Isso. O professor da turma de corredores libera o povo, não libera? Como os jogos são à tarde, e o nosso treino é justamente à tarde, dispensa o pessoal, para assistir em casa, com a família, outra história, né? Bacana. Então todo mundo torcendo para o Brasil, né? Com certeza, com certeza. Vai dar Brasil? Vai! Com certeza! É! Fim do expediente, momento do happy hour. Esse o dia é de partida, de futebol, aí a combinação fica perfeita. Nada melhor que vir para o bar e acompanhar os jogos com os amigos. É o caso do Marcelo e do Nilson, e na Copa do Mundo não vai ser diferente. Nós teremos a tradição, todos os jogos aqui. E Nilson, você acha que a torcida brasileira vai ser um reforço em campo? Com certeza, a nossa torcida é o décimo segundo jogador. Seu Edmilson também frequenta o bar, e uma combinação é sagrada. Seu Edmilson, qual que é a boa pedida aí, quando o senhor chega para poder acompanhar? A cerveja e o amendoim, né? É. E o amendoim e a cerveja é uma boa combinação? É uma boa combinação, né? Queira gosto e tal. O mercado está atento. Só essa indústria recebeu financiamento público federal de 25 milhões de reais para aproveitar a Copa, aumentar a produção e ainda exportar para a América do Norte. Acho maravilhoso o que a Copa do Mundo vai estar oferecendo de oportunidade para nós brasileiros. Na 25 de março, tradicional comércio de rua na capital, as lojas já estampam as cores do Brasil. Tem corneta, balão, apito e falta pouco para todo mundo torcer pela seleção, assim como a Lidiane. Adoro torcer para o Brasil. Não sou muito de futebol, mas quando a seleção, estou lá de blusa amarela, já comprei a minha. Adalto de São Paulo, vamos para Brasília, que foi sede da abertura da Copa das Confederações no ano passado. E deu sorte, porque a seleção brasileira saiu vencedora. Desta vez, o Estádio Nacional Mané Garrincha vai receber sete jogos. O primeiro deles, Brasil e Camarões, no dia 23 de junho. Muita gente trabalha para que a festa seja completa. Bandeiras, bolas, camisetas, tudo confeccionado por pessoas que recebem o Bolsa Família. Quando o Brasil sediou pela primeira vez uma Copa do Mundo, em 1950, Brasília ainda nem existia. Mas em 1958, quando a seleção brasileira conquistou pela primeira vez na Suécia o título de campeã mundial de futebol, os candangos já construíam a nova capital do país. O mineiro de Diamantina, Afonso Eleodoro, que foi chefe de gabinete do conterrâneo Juscelino Kubitschek, desde o governo de Minas Gerais, se lembra bem do encontro do presidente com ponta-direita Mané Garrincha naquele ano. Nenhum deles imaginava que Brasília ainda sediaria uma Copa do Mundo. Desceu, mandou montar um palanque lá para receber a turma, e recebeu, e abraçava, e falava com todo mundo. Se o Juscelino estivesse vivo, evidentemente ele estaria exultante de alegria e de emoção, por ver a cidade que ele criou, que ele fez, sendo realmente agora a capital do Brasil, em todo sentido. O craque de 58 deu nome ao estádio inaugurado 16 anos depois. Agora, a arena foi reconstruída especialmente para a Copa, sob conceitos de sustentabilidade e arquitetura verde. Moderno como a arquitetura da cidade, o estádio é, na realidade, um grande espaço multiuso, para grandes eventos culturais e, sobretudo, esportivos. Do lado de fora, os 288 pilares, com 48 metros de altura, que compõem um anel de concreto da fachada do estádio, fazem parte de um grande projeto paisagístico para reurbanizar uma área de 1 milhão e 600 mil metros quadrados. E as obras, ao redor do mais novo cartão de visitas da capital federal, ainda vão facilitar o acesso de torcedores nos dias dos jogos, a partir da rodoviária de Brasília e dos setores hoteleiros. Se não tivesse a locomotiva Copa do Mundo, não teria essa obra. Brasília teve investimento quatro vezes maior do que ela investiu na arena, no estádio nacional. Em outras obras, que você diz assim, mas ela não tem nada a ver com Copa do Mundo, ela é lá na cidade de Itaguatinga, entendeu? Ela não é lá perto do estádio, mas o interesse não é esse. O interesse é melhorar a cidade. As mãos que estampam e bordam uniformes, cortam e costuram bandeiras, mochilas e bonés, parecem ter pressa. Pressa para aprender um ofício, conseguir um emprego e tecer uma vida melhor. A Copa do Mundo também vai deixar um legado social, Na cidade estrutural, uma das localidades mais pobres do DF, a 15 quilômetros do centro de Brasília, o projeto Fábrica Social, criado em julho de 2013, em função do Mundial de Futebol, oferece aulas de capacitação. Angelita, de 46 anos, se debruça sobre a máquina para dominar a técnica das linhas e agulhas. O que eu estou aprendendo, estou fazendo para mim uma melhora de vida. Quero comprar as minhas maquinárias, quero aprender a trabalhar nelas e não ter que sair para trabalhar mais fora, poder trabalhar dentro de casa. A Fábrica Social oferece cursos com duração de dois anos, a cerca de 1.900 pessoas, todas beneficiárias do programa Bolsa Família do governo federal. Essas pessoas aqui, elas estão contribuindo, inclusive, com a participação econômica que a Copa do Mundo tem dado ao Distrito Federal. Nós estamos aqui produzindo uniformes públicos, bandeiras, bandeiras do Brasil que serão utilizadas lá na torcida, no estádio, onde o Brasil jogar aqui e nas comemorações da cidade. As bolas com guiso produzidas na Fábrica Social são muito bem-vindas na aula de Futebol de 5. Essa modalidade é paraolímpica praticada por rapazes totalmente cegos. Os alunos treinam cinco vezes por semana, duas horas por dia. Os resultados já começaram a aparecer. Três alunos da equipe foram contemplados pelo programa Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte, na categoria nacional. O benefício mensal é de 1.400 reais. É bom, né? Um incentivo para treinar, estar aqui todo dia, para pagar algumas coisas que a gente precisa comprar. É bom, é ótimo. Em clima de Copa do Mundo, o futebol sai das quatro linhas e vira tema de estudo em sala de aula. Os estudantes do ensino fundamental têm lições sobre a relação entre Brasília e a Copa do Mundo. Mas o que vocês acharam? É mais gostoso aprender lição assim? É gostoso. Uma aula diferente, uma aula diferente que a gente nunca fez, é gostoso. E se você pudesse dar um conselho para o Filipão? Eu daria para ele colocar mais um atacante. Será que faz a diferença? Faz muita. Álbum de figurinhas nas mãos, nomes dos jogadores na ponta da língua. Os meninos, e igualmente as meninas, só querem saber de festa. Um verdadeiro centro da cultura afro-brasileira. É assim que é considerada Salvador, a capital com o maior número de negros do país. Com as cores e os sons africanos, a cidade já prepara a festa para receber os torcedores. E não só Salvador. Todo o Brasil quer mostrar ao mundo uma Copa sem racismo. Salvador, primeira capital do país, terra que se confunde com a própria história do Brasil. Seleções de oito países já estão confirmadas para disputar os jogos da primeira fase do Mundial, aqui na capital baía. E o espetáculo dos gramados promete colocar um temperinho a mais na hospitalidade e alegria, marcas registradas dos soteropolitanos. E o sorriso já aparece fácil no rosto de quem vive por aqui, que encontrou na Copa uma chance de se qualificar ainda mais. Jaqueline recebe turistas estrangeiros no Memorial Beata Irmã Dulce, dedicado à religiosa católica, que iniciou obras de assistência social na capital. Aplicada na aula de inglês, Jaqueline sabe da importância desse conhecimento. Memorial funciona como museu recebendo turistas. Então surgiu a necessidade de falar inglês. Pelo menos para se entender e se comunicar. E aí o colega, que trabalha diretamente com o turismo, soube que estava tendo esse curso da Pronatec e solicitou a nossa presença. Salvador é a capital com o maior número de matrículas do Pronatec, que oferece cursos técnicos e de aperfeiçoamento profissional em diversas áreas. Cerca de 12 mil inscritos. Se a gente vai para o lado do turismo, porque nós temos um turismo que é constante e crescente. E se a gente vai para qualquer outra área, pela própria carência que se tem do mercado nas outras áreas de profissionais. É na Fonte Nova que a bola vai rolar para as seis partidas do Mundial. Foram dois anos e meio de obras que empregaram 10 mil trabalhadores. E o conceito de arena traz uma novidade. Abre espaço para shows, eventos e outros negócios. Tudo num só lugar. A capacidade é para 50 mil pessoas. Para a Copa, foram instalados mais 5 mil lugares provisórios. A reconstrução do estádio custou 690 milhões de reais. O empréstimo do governo federal para a obra foi de 323 milhões. A Copa do Mundo precisa ser observada em tudo o que significou para a sua preparação, os 30 dias de jogos, mas sobretudo o que vai ficar depois que os jogos passarem. Porque o transporte fica, o aeroporto requalificado fica, o porto fica, a qualificação das pessoas, o capital humano, essas competências e habilidades ficam. A imagem do país para poder aumentar o fluxo do turismo, para ganhar uma economia do turismo, tudo isso fica. O Pelourinho é um ponto que não pode faltar no roteiro de quem visita Salvador. O local já serviu para castigo de escravos no período colonial e foi o principal bairro residencial da aristocracia da cidade. Hoje, representa a efervescência cultural da Bahia, tem uma vida noturna agitada, projetos de inclusão social e cidadania e manifestações de religiosidade enriquecidas com a cultura afro. A Missa dos Atabaques atrai centenas de pessoas à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O culto católico é embalado ao ritmo contagiante dos tambores africanos. Essa Copa das Copas é também a Copa contra o Racismo. Nós podemos utilizar e vamos utilizar esse momento como um espaço de promover interações entre diversas culturas, entre diversos tipos humanos, porque a promoção de interação é uma das armas mais importantes no combate ao racismo. E no povo de Salvador que acolhe com muito carinho para celebrar a alegria da união entre todos os povos. O som mal começa a ecoar pelas vielas do Pelourinho e dezenas de turistas já estão aglomerados. Os adolescentes são alunos da escola Lodum, onde tem informação sobre cidadania e cultura afro. O grupo vai participar da cerimônia de abertura do Mundial em São Paulo. Essas crianças e adolescentes passaram por um processo interessante. Eles deixaram de ser só crianças e meninos para serem cidadãos. Cidadãos com consciência da sua negritude, da sua origem, da sua cultura e da riqueza que é isso. Vai ser muito importante para a gente aqui, para a gente estar mostrando a imagem verdadeira que o Brasil, que a Bahia tem. Não é a imagem que eles têm fora, de um povo frisoso, que passa fome, dificuldade. A gente passa, mas a gente tenta mudar tudo isso com muita música, muita percussão aqui mesmo na escola. Quem já conheceu, não pensa duas vezes. Faz logo o convite. Venha para Salvador. Sustentabilidade é a prioridade desta Copa do Mundo. E na construção das arenas de futebol, uma das alternativas para garantir o consumo de energia limpa é aproveitar a luz do sol e a água da chuva. Em Fortaleza, o castelão também foi construído de forma sustentável. Vamos conferir. Fortaleza está entre os quatro destinos mais procurados pelos turistas brasileiros no país, de acordo com pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada em 2012. Somente durante a Copa, a estimativa é que a cidade receba 402 mil visitantes. Por aqui, os atrativos são naturais. O sol durante o ano inteiro e o litoral com águas mornas, a qualquer hora do dia. E a Avenida Beira Mar é democrática. Há espaço para visitantes, desportistas e para os comerciantes da tradicional feira de artesanato da Praia de Iracema. Depois das praias, o segundo ponto mais visitado na capital cearense é o mercado central. Com a intenção de atender melhor o público, os vendedores passaram por cursos de capacitação do Sebrae. Até o material informativo sobre os produtos está inteirinho traduzido para o inglês, à espera dos estrangeiros. Esse material vai de impacto a isso, vai de encontro a isso, fazendo com que o mercado seja conhecido não só no Brasil, mas no exterior também. A capital cearense vai sediar seis jogos da Copa do Mundo de 2014. As disputas vão ocorrer na Arena Castelão, a primeira das 12 arenas brasileiras a ser inaugurada para o Mundial em dezembro de 2012. A Arena Castelão foi o primeiro estádio do Brasil a conquistar o selo internacional que certifica as obras que têm preocupações ambientais. Entre as soluções verdes está a captação das águas das chuvas, que já são reaproveitadas em atividades dentro da arena, como a irrigação do campo. Outro fator é este grande painel, com cerca de 2 mil metros quadrados, que utiliza 760 placas que refletem os raios solares e, assim, diminuem a temperatura interna da arena. Na área da saúde, Fortaleza também está capacitada para aumentar o número de atendimentos nos principais hospitais durante a Copa. De março a abril, pelo menos 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros e agentes de saúde, passaram por treinamentos intensivos, promovidos pelo Ministério da Saúde. Em parceria com o governo da Alemanha. A parte prática foi bastante interessante, uma vez que a gente teve a oportunidade de perceber como é que seria você atender múltiplas vítimas simultaneamente. Preparadas para receber o público que vem para o Mundial, também estão as tapioqueiras que trabalham neste centro, no bairro de Messejana, à beira da rodovia CE040. E por aqui, a máxima é a higiene na manipulação de alimentos. Por isso, os 26 quiosques têm empregados capacitados em cursos do SEBRAE, que orientam sobre exigências sanitárias. Depois do curso do SEBRAE, de manter o alimento, as qualidades, trabalhar sempre com coisas que são etiquetadas, as validades, com os produtos em dias. A 60 quilômetros de Fortaleza, as árvores do município de São Gonçalo do Amarante prestam homenagens às 32 seleções que virão jogar no Brasil. Há três meses, as artesãs contratadas pela Prefeitura tecem em crochê roupas, bolas, mini bandeiras de lã, feitas sob medida para cada arbusto. A intenção, além de embelezar as ruas para atrair turistas, é gerar emprego e renda. Agora a gente percebe que mais mulheres estão ganhando o seu dinheirinho, mais mulheres estão contribuindo com a sua renda familiar. Hoje nós percebemos que tem mulheres muito mais felizes porque elas conseguem comprar e realizar o seu sonho de consumo. Cerca de 40 crocheteiras estão organizadas em uma associação na região metropolitana de Fortaleza para dar conta da encomenda. Já na reta final, antes da Copa, o trabalho tem sido em frente ao mar, no distrito de Pecém, que abriga o principal porto do Ceará. E quem vai viajar pelo país de avião durante a Copa conta com um aplicativo que facilita muito a vida, até para saber quanto tempo vai levar para chegar ao aeroporto. Bom, é o Infraero Voos Online, que além de mostrar a distância até o aeroporto, permite a consulta dos horários de partidas e chegadas de voos de 50 aeroportos brasileiros. E também dá para compartilhar as informações do seu voo por SMS, e-mail, Facebook ou Twitter. O aplicativo está disponível para iOS, Android, Windows e para baixar, acesse copa2014.gov.br. Continue com a gente no programa Copa das Copas 2014. Águas cristalinas, areias brancas, um cenário paradisíaco e que reserva muitas emoções. Estamos falando de Natal. E a emoção não está só no tradicional passeio pelas dunas, mas também dentro da arena, que vai receber os Jogos da Copa. O estádio tem capacidade para até 42 mil torcedores por partida. Muita gente se capacitou para receber da melhor forma quem vem de fora. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, levou cursos até o local de trabalho dos profissionais. Cidade do Sol. Natal faz valer o título. São quase 300 dias por ano onde o astro reina absoluto. E agora, além das praias de águas claras e mornas, ilumina outra paisagem na capital potiguar, a Arena das Dunas. Foram 4.500 operários em dois anos e meio de obras. O estádio custou 400 milhões de reais, valor financiado pelo BNDES e 3% abaixo da previsão inicial. Aqui vão se reunir 42 mil torcedores para os Jogos do Mundial. E para quem mora na cidade, a Copa traz uma chance de aprender e se profissionalizar. Muita gente já está se preparando. É o caso da Valdalice e da Márcia, que trabalham numa agência de turismo e fazem curso de inglês por meio do Pronatec Copa na Empresa. O programa leva cerca de 50 cursos de qualificação até o local de trabalho dos funcionários. No total, o Pronatec Copa vai beneficiar 240 mil profissionais em 117 municípios do país. Investimento de quase 400 milhões de reais. Facilitou muito por eu estar já dentro da própria empresa, terminando o trabalho e já começando o curso. Esse curso não só vai servir para trabalhar nesse evento, que é a Copa, que é um evento mundial, mas também depois dele. Então, isso aí vai seguir para a minha vida, assim, para o resto da minha vida, esse curso. As delícias da culinária nordestina fazem sucesso com os turistas. E a proximidade da Copa trouxe mudanças para esse restaurante, que trocou de endereço e aumentou em cinco vezes o número de funcionários. Nós tínhamos no início sete funcionários, e a Copa foi uma das motivações que nos fizeram a apostar e crescer. Então, o Canapé hoje tem 35 funcionários, está localizado hoje em uma área nobre de Natal, uma área essencialmente turista. Quem garantiu emprego novo celebra o trabalho com a cultura regional. A gente, através da culinária regional nordestina, a gente tem como mostrar um pouco da nossa cultura, contar um pouco da história, né, usando a gastronomia. Isso aí, para mim, é satisfatório. São milhares de profissionais que foram ou formados ou treinados no Pronatec Copa como esforço de preparação do Nordeste e do Brasil para o evento. Acho que o Brasil, portanto, sai com uma mão de obra mais qualificada e mais preparada depois da Copa do Rio. O Mundial gera 1.400 novos postos de trabalho temporário no setor turístico na capital potiguar. Impacto de mais de um milhão de reais por mês na economia, segundo a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Para a Copa, nós estamos, nós já somos a segunda cidade com melhor taxa de ocupação nos hotéis. O Centro de Turismo é um dos locais que concentra o artesanato regional. São peças em barro, cerâmica, quadros, vestimentas. Nessa galeria, a expectativa é aumentar as vendas com o início da Copa. A gente está adquirindo mais peças, aumentando o nosso estoque. Precisa aumentar alguma coisa relacionada que tenha a ver também com a Copa aqui no nosso estado, que é um privilégio. E esperamos que seja bem movimentado. Já faz 27 anos que toda quinta-feira o Centro de Turismo aqui de Natal ganha uma cara diferente. O pátio se transforma num grande salão de forró, que atrai turistas de todos os cantos do Brasil. E com a Copa do Mundo, gente de todo o planeta vai conhecer um pouco mais da cultura potiguar. A animação é tanta que até o repórter caiu no forró. A menos de 20 quilômetros de Natal, o horizonte de Dunas, que parecem não ter fim, guarda ainda mais belezas para os visitantes. Um dos atrativos mais procurados pelos turistas aqui na Praia de Anipabu é o passeio de bugue que começa aqui no Parque das Dunas Móveis. Esse imenso espaço com pouca vegetação, como o próprio nome diz, cada dia uma paisagem diferente. E o Zé Afonso é um dos bugueiros que todo dia traz turistas para curtir um passeio com emoção ou sem emoção. É o gosto do cliente. Exatamente. O cliente é quem prefere. O cliente é quem diz, se quer com emoção ou sem emoção. Emoção é o quê? Algumas manobras que nós fazemos de acordo com o nosso limite e a nossa própria segurança. E sem emoção é o passeio que nós evitamos as manobras e fazemos o passeio normal, sempre evitando manobras para não causar medo ao turista. Aproveito. É muito bom aqui. A adrenalina é bom. É bom o vento na sua cara. É muito bom ficar andando por aqui. Você recomenda? Recomendo. Estou adorando. Nossa, aqui é muito lindo. E todo mundo, venha de onde vier, já ganha as boas-vindas. Welcome to Natal. E agora a gente vai para Cuiabá. Pois é, Adalto. Eu estou aqui dando uma olhada no aplicativo que a cidade lançou especialmente para os turistas. Tem dicas de hotéis, restaurantes, bares, museus e passeios para quem visitar a capital. Interessante, até porque Cuiabá é uma das cidades mais procuradas pelos estrangeiros entre as 12 sedes da Copa. 71% dos ingressos vendidos foram comprados por pessoas de fora do país. Gente que vai aproveitar não só o futebol, mas as belezas naturais do Mato Grosso. Pantanal, Amazônia, Cerrado. Um estado, três biomas. Em Mato Grosso, a variedade da fauna e da flora, além dos inúmeros rios, atrai ecoturistas do mundo inteiro. A principal porta de entrada do estado é a capital, Cuiabá, uma das 12 sedes da Copa do Mundo no Brasil. E o roteiro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, de 32 mil hectares, é opção para quem quer saber um pouco mais sobre o cerrado. De Cuiabá até a entrada principal do parque, são 50 quilômetros. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está entre as 10 unidades de conservação mais visitadas no Brasil. Somente no ano passado, o local recebeu cerca de 103 mil visitantes. E o atrativo natural mais conhecido é a Cachoeira Véu de Noiva, com 86 metros de altura. O som da viola de coxo, feita de tronco inteiriço de madeira, a saia rodada das dançarinas da coreografia do Siriri e do Cururu, e peixes como o pacuio pintado, abundantes na culinária local, são marcas registradas de Cuiabá. A cidade se localiza no coração da América do Sul, e quem a visita conta com os guias impressos em inglês e espanhol. Nós temos aí três materiais de divulgação, que são os folder, que ele fala de área de hospedagem, área de gastronomia e museus. Está sendo distribuído gratuitamente no centro de atendimento da turista, no espaço da Arena Pantanal, onde vai ter o jogo. Outra característica marcante de Cuiabá é o calor. Muitas vezes, a temperatura por essas bandas ultrapassa os 40 graus Celsius. Por isso, a arquitetura da Arena Pantanal, que vai sediar quatro jogos da Copa, leva em conta o clima da cidade. Para facilitar a ventilação, há vãos entre as arquibancadas, e o revestimento da fachada permite a circulação de ar. Dentro, as mais de 41 mil cadeiras em tom de azul fazem referência às águas dos rios do Mato Grosso. O BNDES emprestou 285 milhões de reais para a construção da Arena Pantanal. Após a Copa do Mundo, a ideia é que a Arena Pantanal se torne um espaço multiuso, explorado pela iniciativa privada. Com instalações de entretenimento, culturais e também esportivas. Antes mesmo do início do Mundial, a população já faz uso desta área para caminhar. E também vai ter à disposição três restaurantes instalados naquela estrutura. Além da Arena, ficarão como herança permanente as obras de mobilidade urbana em Cuiabá e na região metropolitana. Como a duplicação da rodovia Mário Andreasa, a trincheira entre as avenidas Jurumim e Trabalhadores, e o viaduto do bairro Despraiado. Nós temos investimento direto do governo federal por transferência de recursos a fundo perdido, em torno de 164 milhões do DNI de Paz, obras de travessia, e temos mais 110 milhões de investimento do governo federal nas obras do aeroporto. São investimentos oportunizados a partir de ser uma sede da Copa do Mundo. E é um legado efetivo, concreto, que está fazendo um novo desenho na infraestrutura da região metropolitana de Cuiabá. Cuiabá é proporcionalmente a segunda cidade mais procurada pelos estrangeiros entre as 12 sedes da Copa. Só fica atrás de Natal, no Rio Grande do Norte. De todos os ingressos vendidos na capital matogrossense, 71% foram comprados por estrangeiros. Somados aos visitantes brasileiros, o Ministério do Turismo prevê cerca de 172 mil turistas. Para ampliar a oferta de leitos na cidade, o programa municipal Cama e Café desponta como opção de hospedagem. A família da enfermeira Eliane aderiu à iniciativa. Na própria residência, vão oferecer dois quartos para receber visitantes. Com serviços de café da manhã, limpeza, banheiro exclusivo, internet e até área de lazer. A gente, como mora aqui, moramos a 500 metros aqui da Arena Pantanal. Então a gente, assim, como nós gostamos de receber, tanto eu quanto o meu esposo, então a gente colocou à disposição do turista que venha para conhecer. E a gente vai estar mostrando a beleza de Cuiabá, a beleza tanto física quanto a beleza cultural, quanto a beleza espiritual, que o cuiabano tem isso muito forte. Se os Jogos da Copa vão representar a festa do esporte, também vão servir para gerar renda a esses catadores de materiais recicláveis, especialmente treinados para fazer a coleta e triagem do lixo descartado dentro da Arena Pantanal. A iniciativa é resultado de acordo entre uma empresa patrocinadora da Copa, a organizadora do evento e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Nas 12 cidades-sede serão beneficiados 840 catadores de 160 cooperativas. O material que vem de lá, ele já vem limpo. E vindo para o lixão, o que acontece? Ele já vai ser contaminado. Tem uns que vão entrar antes do jogo, outros vão atuar durante o jogo, outros vão atuar depois do jogo. E eu gostaria de cair nessa seleção durante o jogo. Por quê? Eu vou lá estar trabalhando, mas vou dar uma espiadinha, né? De cantinho. No sul do país temos Curitiba, cidade considerada modelo em qualidade de vida e infraestrutura. E quem for lá durante a Copa do Mundo vai contar com a ajuda de voluntários treinados. Eles vão estar, por exemplo, no aeroporto. Pelo menos 1.500 pessoas foram treinadas pelo programa Brasil Voluntário em cada cidade-sede. Sediar jogos de uma Copa do Mundo não é fato inédito para Curitiba. No Mundial de 1950, no Brasil, a capital paranaense recebeu duas partidas no estádio Durival Brito e Silva. De lá para cá, muita coisa mudou. Nesta segunda vez, como sede do evento esportivo, os visitantes vão encontrar uma cidade mais moderna, que tem como marca registrada a arquitetura com ferro e vidro, da Ópera de Arame, da Rua 24 Horas e do inconfundível Palácio de Cristal, no Jardim Botânico. A cidade ainda se orgulha de abrigar o Museu Oscar Niemeyer. Apelidado de Museu do Olho, o espaço foi eleito, em 2012, um dos 20 mais bonitos do mundo, pelo guia norte-americano Flayvon White. E quem tem se preparado para mostrar as belezas locais ao público são esses alunos de cinco cursos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Vai continuar o Pronatec Turismo após a Copa, porque foi um sucesso o programa aqui na cidade e a gente espera que renda bastante. Os esforços para a realização da Copa do Mundo em Curitiba não são pequenos. O que demanda o envolvimento de um grande número de pessoas. E quem promete trabalhar de graça, nas horas livres, é esse grupo. Os três aderiram ao programa Brasil Voluntário, coordenado pelo Ministério do Esporte. E agora se juntam a mais de 2.400 voluntários inscritos no município, que se prepararam em aulas online e presenciais entre os meses de abril e maio. E o clima aqui no Centro Histórico é de empolgação e compromisso. É muito boa a sensação. Ela é só você sendo um voluntário para saber qual é a sensação. Eu vou poder ser útil para a minha cidade, mostrar o quão bonita ela é para todo mundo. Aos 321 anos, Curitiba é apontada também como cidade modelo pela infraestrutura e qualidade de vida oferecidas. E nas ruas, dois elementos chamam a atenção dos visitantes. O primeiro é a Araucária, símbolo presente na bandeira do município e até no cartaz para a Copa do Mundo. O outro é o transporte público eficiente, como exigem os usuários. As vantagens é que você transita praticamente em Curitiba inteiro, com o valor de uma passagem só. Para mim, particularmente, dentro de casa, o ônibus praticamente vai pegar você dentro de casa. Mobilidade urbana será um dos importantes legados da Copa do Mundo em Curitiba. As melhorias no transporte coletivo e na malha viária da cidade e da região metropolitana vão ficar como as principais benfeitorias para a população. Há pouco mais de um ano, obras foram patrocinadas por investimentos de cerca de 61 milhões de reais do programa PAC da Copa do Governo Federal. São corredores viários que ligam o aeroporto internacional até a roda ferroviária que distribui o transporte por resto da cidade. Ciclovias novas, ruas mais largas e arborizadas. Mas para que tudo ande mais rápido por aqui, o trânsito curitibano é monitorado 24 horas por dia por fiscais com computadores de mão e câmeras instaladas em pontos-chaves da cidade. Os dados são enviados a este centro de controle operacional, financiado com recursos do PAC da Copa. Nos dias dos Jogos da Copa do Mundo em Curitiba, a rede integrada de transportes vai ter cinco linhas de ônibus adicionais. Outras cinco linhas normais vão ter mais veículos trafegando. Com isso, o sistema vai contabilizar 146 viagens por hora. Muitas delas vão passar por essa estação tubo, a Getúlio Vargas, que fica a um quilômetro da Arena da Baixada. Ao chegar ao palco dos Jogos, na Arena da Baixada, os torcedores vão se deparar com uma estrutura totalmente reformada, que ampliou o antigo estádio, agora adaptado às normas da FIFA, organizadora da Copa. Mudanças aceleradas pelo empréstimo do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de cerca de R$ 65 milhões do total do custo das obras. Curitiba está pronta para receber a Copa com toda a diversidade do evento. E moradores vão poder mostrar como é viver na cidade, que tem fama de ser ecologicamente sustentável, com ruas floridas e que usa o biodiesel até no transporte público, além de ter espaços verdes bem conservados. Falar de Belo Horizonte é lembrar do pão de queijo e da cachaça. A procura de estrangeiros para assistir os Jogos da Copa na cidade tem sido grande. As reservas internacionais dos hotéis aumentaram mais de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. E o transporte dos visitantes e moradores ficou mais fácil com a construção de um corredor exclusivo de ônibus, BRT, com capacidade para atender cerca de 900 mil passageiros por dia. Lagoa da Pampulha Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais de Belo Horizonte. No entorno, várias obras da arquitetura modelista dos anos 40. Como essa igreja projetada por Oscar Niemeyer. E lá no fundo, o estádio do Mineirão, totalmente reformado e modernizado. BH, além da capital do pão de queijo e da boa cachaça, com a Copa do Mundo, também se torna uma das capitais brasileiras do futebol. A Pampulha tem a igreja de São Francisco, pequena, mas contraçada, arrojada e imponente. E a casa do baile, também visitada por turistas de todo canto. O Mineirão fica logo ali atrás. Lembrança da paixão em comum de brasileiros como esse casal carioca, que já pensa em como viver a Copa do Mundo. Em poucos dias, tem-se a noção do que é a Belo Horizonte, de que escutamos no Rio de Janeiro. Uma cidade linda, com um povo muito educado, acolhedor, uma culinária maravilhosa. Todos foram muito receptivos. Muito. Sempre que a gente precisava de alguma informação, eles paravam, informavam. Eles são muito atenciosos. E a cidade é linda. Com todo mundo. Quem já festeja é o ramo de hotéis. Só na capital, aumentou em mais de 300% o número de reservas internacionais para a Copa, em comparação com o mesmo período do ano passado. E também crescem as oportunidades de emprego no setor. São mais de 3.500 vagas em hotéis e 15.000 em bares e restaurantes. Com certeza, não só estimula, como alavanca também toda a cidade, como todo o Estado. Essa aqui é a Praça da Liberdade. Fica no coração da Savasse, uma área bem movimentada aqui de Belo Horizonte. Cheia de fontes, monumentos e jardins, a praça é um convite à caminhada e também para aproveitar o tempo livre e, por que não, jogar uma partida de futebol. Só para Belo Horizonte, a matriz de responsabilidades da Copa prevê mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos em obras de mobilidade urbana. Quem usa ônibus na capital já percebe a diferença. Uma das novidades do cenário urbano aqui de Belo Horizonte é o BRT Móvel, sistema de transporte rápido de ônibus. As tarifas são pagas em catracas como essas, antes do embarque e o piso da estação tem a mesma altura do piso do ônibus. Os veículos também transitam em faixas exclusivas e com menor número de paradas, o que facilita a vida de quem usa esse transporte público aqui na capital mineira. A questão de conforto, eu acho que está melhor. A questão de trânsito, a gente não pega muito trânsito, acho que em relação a isso está melhor. O financiamento do pró-transporte para o chamado PAC-Copa foi de uma importância extraordinária para Belo Horizonte. Quando o sistema inteiro estiver funcionando, o BRT vai transportar mais de 900 mil passageiros por dia. Os empreendimentos também incluem melhorias no aeroporto internacional de confins. Entre 80 e 85% do nosso orçamento para a Copa diz respeito a questões de infraestrutura, principalmente de mobilidade. Essa internacionalização da nossa cidade, obviamente, utiliza a Copa do Mundo como um grande propulsor, um grande momento divulgador da cidade de Belo Horizonte no exterior. Celebração que vai ter o ápice nesse cenário. Seis partidas do Mundial vão ser disputadas no Mineirão. Inaugurado em dezembro de 2012, o novo estádio tem 62 mil lugares. Esse conceito de arena é um conceito que veio e tudo que passa por isso, né? A parte hoteleira, a geração de emprego e renda em Minas Gerais. As pessoas capacitadas em segurança, em saúde, amanhã serão multiplicadores desse conhecimento. Regras decoradas e estratégias ensaiadas. Em breve, os protagonistas desse grande espetáculo vão entrar em campo. E cada lance, acompanhado pela vibração da torcida verde-amarela. O Brasil é mesmo um país muito rico em cultura e belezas naturais, né, Thaisa? Tem muito sol e praia no Nordeste, Pantanal, Amazônia, samba no Rio de Janeiro. Com certeza, tem opção para todos os gostos, Adalto. E por isso foi lançado o Brasil Mobile, um aplicativo para mostrar aos turistas todas essas maravilhas que o país tem a oferecer. Tem informações sobre todas as cidades-sede da Copa do Mundo. Para baixar, é só acessar copa2014.gov.br. Recife, terra de Luiz Gonzaga, do Baião, do Frevo, vai receber quatro jogos da Copa do Mundo na fase dos grupos. E para a Copa, foram feitas melhorias na mobilidade urbana. Uma delas é na Via Mangue, considerada a maior obra viária das últimas décadas na capital pernambucana. O projeto também incluiu ações de saneamento, urbanização e habitação. A capital mais antiga do Brasil, Recife, já tem no nome da principal praia a promessa de boa viagem para quem desembarca na cidade. O lugar atrai turistas de todo o mundo, pelos arrecifes e formação de piscinas naturais. Frevo, patrimônio cultural e material da humanidade desde 2012. Neste prédio tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no bairro do Recife Antigo, o Paço do Frevo funciona como quartel-general do ritmo. O projeto tem, entre outros, o patrocínio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nesta sala, os visitantes podem acompanhar a linha do tempo do frevo, que começa em 1900 e termina em 2013. Aqui, os livros, os relógios no chão e até este marcapasso são uma referência de um tempo que não para. E quem sentir falta de alguma informação, pode preencher com giz as paredes e contar a relação que tem com o frevo. E o Museu Cais do Sertão remonta cenas da região mais seca do estado e faz homenagens ao Rio São Francisco e ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Resultado de investimentos de 97 milhões de reais do Ministério da Cultura e do Governo Estadual. O objetivo desse equipamento é promover essa cultura para públicos que ainda não a conhecem, mostrar o sertão naquilo que ele tem de positivo. A gente normalmente está acostumado a ver o sertão como uma terra devastada e, pelo contrário, há muita força, muito empenho, muito empreendedorismo e muita cultura lá. É um espaço, portanto, que serve não só à cultura, mas ele vai servir também à economia criativa. Outro ponto turístico de Recife que vai atrair atenções durante a Copa é a Arena Pernambuco, inaugurada há pouco mais de um ano. Com a arquitetura moderna, o estádio contou com um financiamento federal de 400 milhões de reais e tem capacidade para até 46 mil pessoas. E a Copa vai deixar aos moradores de Recife e da região metropolitana melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana. A começar pelo novo terminal marítimo de passageiros do Porto de Recife. A estrutura, semelhante à de um aeroporto, está preparada para o maior fluxo da temporada de cruzeiros, programado para o Mundial de Futebol. Para a construção do terminal, os investimentos chegaram a 28 milhões 750 mil reais, dos quais mais de 21 milhões são recursos federais. O terminal Cosme e Damião de metrô acaba de ser entregue. Ele é o mais próximo da Arena Pernambuco, a cerca de 2,5 km de distância. E para desafogar o tráfego dos recifenses, as obras da Via Mangue foram concluídas para a Copa do Mundo de 2014. A Via Expressa é considerada a maior obra viária das últimas décadas da capital pernambucana. E o projeto contempla ainda ações de saneamento, urbanização e habitação, com investimentos de 555 milhões de reais. A construção das autopistas somente foi possível com a transferência, três anos antes, das famílias que viviam em condições precárias, em casas de palafita, acima das águas do Mangue. As comunidades moram hoje em apartamentos de dois quartos de novos conjuntos habitacionais. Agora, mora onde? Eu moro em Boa Viagem. Onde? Lá no residencial Boa Viagem. Ficou um negócio mais visível, assim, do ponto de vista social. Lá a gente não tem o conforto que nós temos aqui. O meu sonho toda a vida foi isso aqui. Eu sempre sonhava morar num apartamento. Longe dos gramados oficiais, o futebol é vivido com intensidade na periferia de Recife. Em campos de várzea como este, a 30 quilômetros do centro da cidade, jovens buscam na ponta do pé o reconhecimento para conseguir jogar em um time grande. E o projeto municipal Bom de Bola tem ajudado a descobrir talentos que agora batalham por uma vaga na categoria de base. Nós sabemos que é uma parceria, juntamente com a Federação Pernambucana, de uma competição que houve o ano passado. Escolheram 12 e desses 12 foram colocados em 4 equipes. Então, vieram 3. Leandro, de 18 anos, foi revelado na edição de 2013 do Bom de Bola. Sob os olhos atentos dos pais, ele coleciona medalhas e troféus. E mesmo em início de carreira, na posição de meia direita, pensa grande e se espelha em ídolos da seleção brasileira. Quem vai dizer que Leandro não tem chances no país do futebol? Ao chegar em Porto Alegre, de avião, você vai encontrar um veículo diferente que te leva até a estação de trem. É o aeromóvel, o primeiro do Brasil. Além do aeromóvel, em Porto Alegre foram feitas obras para melhorar a mobilidade e reduzir os congestionamentos. Quem esteve lá foi o repórter Leonardo Meira. A água que banha Porto Alegre é doce. Vem do Lago Guaíba, símbolo histórico e cultural da capital. Também tradicional na cidade, é a paixão pelo futebol. A Casa do Esporte Clube Internacional vai receber os Jogos da Copa no extremo sul do país. No estádio Beira Rio, as arquibancadas e instalações do público em geral foram modernizadas. A arena também tem preocupação com o meio ambiente. A cobertura é feita com uma membrana que permite reaproveitamento da água da chuva. A capacidade é de 50 mil pessoas e a reforma custou 330 milhões de reais. Desse total, 275 milhões foram de empréstimo federal. E no caminho até o estádio, placas como essas ajudam os turistas a se localizarem. A estimativa é que eles gastem 360 milhões de reais, com incremento de 500 milhões no produto interno bruto do Estado, além da geração de 12.500 empregos temporários. Nós temos aí uma previsão de 800 milhões de investimentos viabilizados com apoio do governo federal para a cidade de Porto Alegre, com a ampliação e a melhoria de vários corredores e grandes avenidas de Porto Alegre, com novos corredores, com viadutos, todos eles muito necessários para nós ter uma outra qualidade na mobilidade da cidade de Porto Alegre. E quem resolver pegar a estrada para vir a Porto Alegre e acompanhar os Jogos do Mundial vai chegar bem mais rápido. No final do ano passado, foi inaugurada a rodovia do Parque BR-448, que ajudou a resolver um antigo problema de congestionamento na região metropolitana da capital. Agora, os 22 quilômetros da nova rodovia recebem cerca de 40% do tráfego que ficava represado em apenas uma alternativa de acesso à capital. A obra do Parque 2, Programa de Aceleração do Crescimento, custou 930 milhões. Dava para tomar esse marrão, cara. Por causa desse engarrafamento, mas agora tá bom. Antes, quando tinha só a 116, era um transtorno. Demorava muito para chegar no destino, muito trânsito lento. Depois que inaugurou a 448, o trânsito melhorou em 80%. Nós estamos procurando trabalhar para resolver o problema com que os turistas cheguem de forma segura, tanto os turistas dos países vizinhos aqui da Argentina e Uruguai, quanto o próprio pessoal do brasileiro que vem para cá, para Porto Alegre, assistir a Copa do Mundo. As novidades também chegam pelos trilhos. Uma tecnologia 100% brasileira deu vida ao primeiro aeromóvel em operação comercial no país. Ventiladores elétricos criam o vento que empurra uma espécie de vela fixada ao veículo, que se movimenta sobre rodas de aço. O aeromóvel funciona com tecnologia limpa, sem a emissão de gases poluentes. O trajeto entre o aeroporto e a estação de trem tem cerca de 800 metros e dura menos de 3 minutos. E nem adianta procurar condutor. Os veículos são automatizados. Ajuda a evitar filas, engarrafamentos e facilita o acesso às linhas de trem aqui na capital gaúcha. E o melhor é que chegando na estação, a integração é gratuita. Os passageiros não precisam pagar outro bilhete. Agora ficou ótimo, né? Por causa que agora a gente só veja o aeromóvel e pega o trem. 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo. Prático, seguro e rápido. Os peões usam espora, guaiaca e bombacha. Já as pretas têm vestido enfeitado, que gira a cada passo ao ritmo das músicas nativistas. Por aqui, ensaios a todo vapor para mostrar a cultura do sul. É um orgulho para nós que a gente vai mostrar a cultura daqui. E é uma expectativa muito grande, né? Nós estamos muito felizes em mostrar para o mundo como realmente é a cultura do povo rio-grandense. Futebol e tradição. E se é um gaúcho que está à frente do esquadrão de 12 jogadores, nada melhor que fazer essas duas paixões andarem de mãos dadas. Manaus é a cidade do norte do país que vai receber os jogos da Copa do Mundo. O torcedor que for acompanhar as partidas também terá a oportunidade de conhecer um pouco da Amazônia brasileira. É a hora de se deixar levar pelo verde das matas e pelo gramado da Arena Amazônia. No coração da maior floresta tropical do mundo, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, será a única cidade do norte do país entre as 12 sedes brasileiras da Copa do Mundo da FIFA em 2014. A Arena da Amazônia vai receber quatro partidas no Mundial. O espaço tem formato de cesto de palha indígena. E no interior, as cadeiras coloridas são uma referência às frutas regionais. O projeto foi elaborado também para ter uma estrutura sustentável, aproveitando recursos naturais abundantes na região. Com a captação das águas da chuva, por exemplo, é possível irrigar esse campo de 105 por 68 metros diariamente e ainda abastecer todos os banheiros da Arena. É um projeto que tem todo um conceito de signos da região, ela busca valorizar a questão cultural da região e com isso facilitou esse processo de apropriação da sociedade em relação à Arena. na Arena é nossa. As pessoas entenderam isso, né? Muito legal isso. Sustentabilidade é a palavra-chave também em uma das principais atividades econômicas do Amazonas, o turismo. O lema é cuidar hoje para ter sempre. O potencial deste bioma exuberante tem atraído o interesse de grandes empresários que investem no ecoturismo do estado nortista. Em um braço do Rio Negro, a 51 quilômetros de Manaus, um hotel flutuante é opção de lazer para quem quer sair da cidade grande e desfrutar das paisagens, mas sem abrir mão do conforto. O empreendimento imobiliário tem melhorado também a vida de quem vive na região do Baixo Rio Negro. Os ribeirinhos, José Francisco e Elielde, agora têm emprego fixo. Graças a Deus está dando tudo certo. Estamos sustentando a nossa família, daí que a gente tira o pão de cada dia. No campo cultural e histórico, os torcedores têm como ponto de parada quase que obrigatória o Teatro Amazonas, ao lado do Largo de São Sebastião. O mais famoso cartão postal do município foi inaugurado em 1896 e retrata o início da república no país. Hoje, quem veio aprender um pouco mais sobre o Teatro Amazonas foi Poli, de 19 anos, estudante do curso técnico de turismo do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Assim que eu me formar, trabalhar na Copa, já com a minha carteirinha e futuramente eu quero montar minha própria agência. Os conhecimentos sobre o teatro são somados ao aprendizado já acumulado em sala de aula por Poli, no curso do Pronatec. Há quase um ano, ela divide espaço com outros estudantes do Ensino Médio na sede do Senac de Manaus. Após aulas teóricas e práticas, todos querem sair daqui, formados como técnicos em turismo. O foco foi bem esse do trabalho, de começar a capacitar eles, perceberem que eles podem produzir usando o curso técnico, o próprio sustento. E para garantir a segurança de quem vive no local e dos turistas, os governos estadual e federal investiram cerca de 90 milhões de reais no treinamento de profissionais e compra de imobiliário e equipamentos. E toda a estrutura usada durante os jogos da Copa vai ficar como legado para a população. Em todos os grandes eventos que já tivemos, em todos os eventos testes que já realizamos, nós percebemos que o modelo, a arquitetura empregada, ela é um modelo vitorioso e nós temos tido muito bons resultados. Não tivemos sequer uma ocorrência mais grave em nenhum grande evento realizado até aqui. Arena pronta, turismo organizado, profissionais capacitados e segurança garantida. O momento agora, na cidade de Manaus, é de expectativa pelo início do Mundial. Um bairro, em especial, vive o clima de festa. No Morro da Liberdade, moradores se uniram para enfeitar a rua 24 de agosto. A gente não quer só fazer festa por festejar, festa por festa. A gente quer aproveitar, como eu disse, para confraternizar entre nós moradores, para receber os amigos de outros bairros, para receber os turistas. A gente quer tornar a rua 24 de agosto, no Morro da Liberdade, a rua da Copa, a rua mais animada da Copa do Mundo aqui no Brasil. A grande final será no Maracanã, no Rio de Janeiro. O palco histórico do futebol vai receber o último jogo do Mundial, no dia 13 de julho. O Rio, assim como outra cidade-sede, conta com uma estrutura moderna de monitoramento 24 horas por dia. Tudo isso para garantir a segurança. Encravadas no meio da natureza e pertinho da famosa praia de Copacabana, as comunidades Chapéu Mangueira e Babilônia hoje vivem mais iluminadas. Em 2009, foi instalada uma unidade de polícia pacificadora na região. Foi aí que a vocação para o turismo saiu das sombras e ganhou destaque no dia a dia dos moradores. O Estado, a Polícia Militar, vem para que, após a entrada da segurança pública, possa entrar a Prefeitura, possam entrar turismo, possa entrar educação, tudo que venha beneficiar esta comunidade. A pacificação de várias comunidades aqui do Rio criou oportunidades de negócio como hospedagens alternativas. Quem vai assistir aos Jogos da Copa em Terras Cariocas, tem opções fora do circuito das grandes redes hoteleiras concentradas aqui na Zona Sul. Um exemplo é o Hostel Favela I, na comunidade Chapéu Mangueira. Logo de cara, recados em vários idiomas de quem já passou por aqui. E o colorido dos ambientes resume bem a alegria de quem melhorou de vida graças à coragem de enfrentar a nova empreitada. A gente tem uma ligação entre o outro, acaba um conhecendo a cultura do outro e acaba a comunidade sendo receptiva com todos que chegam aqui. Faz um mês que a turista Jéssica adotou o local como novo lar. A paisagem e também os moradores conquistaram a israelense. Eu gosto muito porque tem uma vista muito linda e também eu gosto muito, eu gostei muito da ideia de morar aqui com as pessoas. Uma região vem ganhando novos empreendimentos e ampliações. Pontos turísticos, como os arcos e as escadas de Celarão, estão sendo revitalizados. Bem-vindos à Lapa! Esses quatro amigos já viajaram pelo mundo e resolveram aproveitar a revitalização da Lapa para arregaçar as mangas e abrir um hostel que tivesse a cara deles. A gente apostou justamente no fato de poder hospedar as pessoas próximo da balada, próximo desse ambiente mais, vamos dizer, mais quente, um pouco da cultura da noite carioca. Quem aproveita a praia para jogar futebol e passear ou visita alguns dos destinos turísticos da cidade, talvez nem imagine, mas há uma moderna estrutura de monitoramento que busca garantir a segurança durante cada passo no Rio de Janeiro. É o Centro Integrado de Comando e Controle. O centro funciona 24 horas todos os dias e reúne forças de segurança e defesa do município, Estado e também do governo federal. O investimento de 100 milhões de reais. A grande atração aqui é o Videoall, esse telão de 5 metros de altura por 17 de comprimento, que exibe mapas e reúne imagens de câmeras que permitem monitorar as principais áreas da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. O trabalho integrado para solucionar investigações ou para atender chamados da população vai estar conjugado e com certeza a gente vai poder otimizar os recursos e usar da melhor maneira possível para prestar esse serviço ao cidadão. Se o Rio de Janeiro é um dos nomes mais conhecidos do Brasil no exterior, o Cristo Redentor é um ponto turístico que com certeza faz parte do roteiro de quem visita a cidade maravilhosa. Também pudera, olha só a visão privilegiada aqui de cima, é mesmo o de encher os olhos. O Maracanã dispensa apresentações. O estádio é considerado o grande templo do futebol mundial. Foi totalmente reformado e hoje tem capacidade para quase 80 mil lugares. Sete jogos da Copa deste ano vão acontecer aqui, incluindo a grande final no dia 13 de julho. Assim, o Maracanã se torna o segundo estádio a receber duas decisões de mundiais ao lado do estádio Azteca na Cidade do México. Entre as novidades, o tapete desse cenário. A espécie da grama permite que a bola role mais rápido. O entorno do Maracanã também recebeu melhorias, como calçadas e ciclovias e a passarela que liga o estádio à Quinta da Boa Vista, facilitando a movimentação do público em dia de eventos. No total, o investimento chegou a 1 bilhão de reais, 400 milhões de empréstimo federal. O Maracanã já está pronto, apenas aguardando o início do espetáculo. Uma temporada que une o Brasil de norte a sul e revela ao mundo a experiência de viver no país do futebol. E o programa Copa das Copas 2014 fica por aqui. Agora é torcer pelo Brasil! Copa das Copas 2014 fica por aqui.